Olha quem está atravessando a pista ali, eu estou passando perto do pomar, olha só quem vai ali na frente Eu tinha acabado de filmar, falando para vocês que eu tinha visto um tiú, ele entrou no cano Olha quem vai andando aqui na frente, outro, e outro ponto, aqui é o pomar, como vocês estão vendo Olha só, que legal pessoal Olha que maravilha Na edição eu vou dar um zoom para vocês verem, olha que legal, eu estou próximo, falando um pouco mais baixo Olha só Olha só Que maravilha, olha Então a vida, enquanto a vida pessoal, que a gente comenta sempre, quando a vida há esperança Vem vindo o ciclista ali, não sei se ele vai se assustar e correr Está passando ali atrás da árvore Olha só Olha lá Olha só Que legal Eu fiquei empolgado agora Desculpa aí pessoal, mas isso aqui não é algo que a gente vê todo dia É muito gratificante a gente acompanhar isso, perceber Eu já tinha visto alguns relatos e já tinha avistado algumas vezes, mas não tinha nenhuma das vezes comentado com vocês Sobre a vida desses animais aqui nas margens do Rio Pinheiros A muitos animais desses né E a gente perceber isso, isso é muito gratificante, não tem preço Eu estava comentando com vocês do estrado no outro vídeo, porque eu tinha visto um teiu Mas ele tinha entrado no cano e eu não consegui pegar ele né E aqui ó Passando bem do lado do pomar A gente teve o privilégio aí ó Graças a Deus De presenciar um animal desse ó Fazendo sua caminhada O dia inteiro estava nublado É bem provável que ele saiu da toca Para tomar sol né Como ele é um réptil né Ele Ele toma esse sol assim Para poder né Podemos se dizer Restaurar suas energias Olha Foi ali para a beirada da água Eu não vou né Me aproximar mais Vou deixar o bicho em paz Como vocês estão vendo ali Ele desceu Para as margens ali do rio Passando ali ó Olha lá Que maravilha Gratidão pessoal Ganhei o dia Está compartilhando esse momento aí com vocês Olha só onde ele entrou ali ó Que maravilha ó Que legal Gratificante E ele não me estranhou Ele não correu com a minha presença Eu fiquei tranquilo né E os animais E graças a Deus Ele sente né O perigo né E ele E ele sentiu ali Que eu não era nem uma ameaça Então ele Seguiu Mas é isso pessoal Fiquei contente de compartilhar esse momento com vocês Peço aí que deixe o like Divulga Eu estou aqui ó Bem naquele pier Eu filmei aqui com drone né Essa área aqui Descanso aqui para bikes O trem acabando de descer no sentido Estação Santo Amaro A gente vê O rio melhorando Aos poucos Tem muito lixo para ser removido ainda né Depende muito das ações humanas né Do que a gente pode oferecer Para a natureza Mas espero que essa imagem aí Do tiú né Possa aí né Tocar no coração das pessoas Que elas possam entender que O lixo que é jogado lá na Avenida Paulista Um braço Né Não importa a distância Lá na Brasilândia Ou lá no Altural Vins Zona Leste Seja onde for Ele vem parar Nas margens do rio Vem parar dentro do rio Beleza pessoal Olha que maravilha Projeto Pomar Qualquer dia vamos fazer uma gravação ali dentro Pedir uma autorização para o pessoal Para mostrar para vocês Como funciona esse projeto aí O quanto que ele adiciona De vida Aqui nas margens do Do rio Pinheiros E é isso pessoal Me despeço aqui Deixo um abraço E aguardo vocês para o próximo vídeo Falou pessoal E aí E aí E aí E aí Obrigado.